A vida de cada um de vocês, pra que Deus os conduza até os braços das suas famílias, das suas esposas e dos seus filhos caminhoneiros. Vocês que tem a honra e a graça de ter um pai, uma mãe, uma esposa e uma filha esperando em casa. Vamos trabalhar aqui, trabalhando, perdendo bem. A balcada tá bonita, a terra pra dar. Esse buzinaço, Deus em paz, Deus convosco, que eu vou criticar com vocês, vamos homenagear quem é caminhoneiro. Pasca a mão na buzina, pasca a mão na buzina. Vamos homenagear as vidas da estrada. Que lindo, que lindo, que lindo, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil, é o Brasil. Vamos homenagear, linda, seu cavião, é o seu filho, seu cavião, é pra toda a família. É nós, trabalhando, filmando tudo a vida, a pra dar, em Lorão já chegando a pouco. Vamos aqui ao vivo, filmando tudo, meus amigos. Não é brincadeira, não, rapaz. Não é brincadeira parar a pista aqui, nossos caminhoneiros, nosso Brasil. Beleza? E a pistola aqui, nós aqui. Não, aqui não tem paringueira, o bagulho é louco. Aí, ó. Maravilha, está aqui, ó. Nós estamos filmando. É, está filmando tudo aqui. Não é beleza, não. Nossa, aí, tá. Aí, ó. Aí, ó. Boa, gente, já voltar. E aí, olha. E aí, olha.